Você quer que eu vá atrás dela para resolver esse problema? De jeito nenhum! Você sabe como é que ela é, não é? Ó, ela sempre tem razão. Só ela fala, ela não ouve nunca. Ela sempre quer tirar vantagem. Ela sabe sempre colocar o ponto de vista dela como sendo o melhor, os outros é que estão errados. E sabe jogar a culpa sempre de todos os problemas nas nossas costas. Ela é uma pessoa honesta. Difícil, mas honesta. Quando a gente combina uma coisa, é difícil combinar, mas ela se compromete. Ela já me ajudou no passado e ainda pode me ajudar agora e no futuro. E ela não quer conversar porque ela é orgulhosa, porque ela é insensível, porque ela não se interessa em recuperar essa relação. Então se ela não se interessa, por que eu tenho que me interessar? Ela não quis mais retornar às minhas ligações, não quis mais voltar ao assunto. Ou alguma coisa incomodou, alguma coisa deixou ela insegura, ofendida ou culpada. Eu não quero mais gente chata na minha vida. Gente que você precisa ficar medindo palavras, que é toda cheia de não me toques, entendeu? Eu não quero... Eu quero passar uma régua nessa história. Porque eu sei, eu falo mal dessa pessoa, eu sei que essa pessoa fala mal de mim. As pessoas que estão em volta fazem muita fofoca. E isso, essa história só vai se alimentando. Você foi uma pessoa ingrata, irresponsável, inconsequente. Você magoou muita gente. Parece que você nem se importou. E quando você saiu, todo mundo ficou perdido. As pessoas ficaram chateadas. E todo mundo espera que você fale o que aconteceu. Foi o que nós fizemos? O que deixamos de fazer? Por que você saiu? Você tinha alguma crítica? Olha, o que eu quero é que você venha aqui, esclareça as nossas dúvidas. Vamos colocar um fim nessa nossa parceria. E a gente continua o projeto. E você abre mão de todas as suas responsabilidades, direitos e deveres, já que você abandonou. O que a gente realmente quer desse projeto? Pegar você, eu e todo mundo que participou. E ver as expectativas do que a gente quer fazer com esse projeto. Quem quer participar, quem quer continuar. Pegar aí as responsabilidades, direitos e deveres de cada um. Acertar isso e remontar esse projeto para finalizar.